Estamos aí chegando em Aparecida de Goiânia, pela BR-153, estatisticamente uma das cidades mais violentas do país, não me pergunte porquê, mas é violenta. Estamos aqui entrando agora oficialmente na cidade de Aparecida de Goiânia, dia 2 de Agosto, 26 horas e 32 minutos, 30 graus, está calor, sol forte, sábado, dia bonito, movimento tranquilo. Tem uns canteiros de obra aí, possivelmente estão fazendo algumas, algumas pistas marxinais a BR, né, nossa, olha o acidente ali, olha bem aqui na minha esquerda aqui, olha lá de cá, a pista Constellation ali, para passar para cá para filmar melhor, para arrebentar tudo ali, olha só, ave maria, ela está presa lá dentro ainda, é formofila, é rapaziada, não é fácil não, a gente que está na estrada vê isso aí constantemente, então é isso aí pessoal, para vocês verem como que era, trecho urbano, tem que andar devagarinho, não sei o que aconteceu ali, se alguma coisa atravessou na frente, provavelmente tinha mais algum veículo envolvido ali, lá na frente você já vê os prédios, lombada de 40 km por hora, lá na frente você já vê os prédios, tem que passar devagarinho mesmo, e só assim para respeitar, só afetando o rosto, se não, viu ali atrás, né, acidente mesmo assim, parecida de Goiânia, ela é emendada aí com Goiânia, cidade aí da minha amiga, a Dayane Mazone, trabalha lá em Anápolis, mas ela mora para cá, pense, não amei a gente, fim de maio, conheci ela esse dia lá em Anápolis, foi lá me visitar no posto, é tudo, perfeito em tudo, é bonita, é amiga, alegre, entorretida, olha, show de bola, muito querida ela, olha a pelatinha aí, pelatinha final de semana, lá de casa, meu lado direito, estamos chegando aqui, aqui, concessionária da Iveco, cheio de caminhão de baileiro, aquele alinhão vermelhão em cima do raio aí, lançamento da Iveco aí, aqui uma da concessionária da DAF, pra cá tem dinheiro, viu, aqui uma pouco, porque é só fazendeiro rico, não tem pobreza nesses lados não, tem cara que compra isso aí, é de cento, cento para cima, vou fechar aqui pessoal, para não ficar muito comprido o vidro, do vídeo, depois eu faço mais um pouquinho, aqui de cima da que vocês tem uma Geralda, de Goiânia, aí vamos lá, aquela, Ele é Goiânia Não, não é Goiânia, eu não cantava Deixa só ela filmar Vai ficar lascoso tudo Valeu, galera